Olá, como vai você? Eu espero que você esteja muito bem. Nessa manhã vamos meditar na Palavra de Deus e eu quero começar fazendo uma pergunta. Quando alguém fala para você algo e depois repete novamente isso, você provavelmente, a sua atenção é chamada para a importância daquilo que está sendo dito. Na Palavra de Deus não é diferente. Muitas vezes Deus fala de diversas formas, de diversos meios e repete a sua mensagem para chamar a nossa atenção. Na lição de hoje nós vamos ver que existe uma similaridade no que está escrito em 2 Pedro no capítulo 2 até o início do capítulo 3 e o que está também registrado na carta de Judas. Nessas duas passagens da Bíblia, deixa bem claro o juízo de Deus, deixa bem claro que o mal terá um fim, deixa claro que de Deus não se zomba e que por mais que o ser humano pareça, para o ser humano pareça que a maldade está prosperando, Deus dará um fim a toda a injustiça e todo o pecado e toda a consequência do pecado. Se nós pararmos para meditar no que está escrito em 2 Pedro capítulo 2 e na carta de Tiago, nós vamos fazendo uma comparação sobre as consequências do pecado. E se olharmos para o início da Palavra de Deus, Gênesis, nós vamos ver também a consequência de obedecer a Deus. Se você fizer um parâmetro entre a obediência a Deus e seguir os impulsos da vida, seguir o que o coração diz, nós vamos ver que os caminhos são diferentes. Que nesta manhã você decida-se ao lado de Jesus, decida-se pela santidade, pela obediência, decida-se por uma vida de mais comunhão com Deus. Que a Palavra do Senhor possa te fortalecer, te fazer crescer e que a esperança da bendita volta de Jesus possa inundar a tua vida e você possa compartilhar com os outros. Nesse momento, se você puder fechar os olhos e elevar o seu pensamento ao céu, vamos orar e falar com Deus. Obrigado, bom Pai, porque a tua Palavra nos mostra que o mal terá um fim. Esse mundo e toda a maldade que nele impera terá um ponto final. A bendita promessa do juízo final e do estabelecimento do Reino de Deus está no nosso coração. Que ela nos motive a cada dia andarmos contigo. Nos abençoa, nos guarda e protege. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.